A gente começa essa edição te contando que chega ao terceiro dia a greve dos servidores da educação de Santa Catarina. Por isso, falamos ao vivo com o Paulo Miller, que tem atualizações sobre o movimento. Bom dia, Paulo. Quais são as principais novidades para esse início de quinta-feira? Oi, Lucas. Bom dia para você, para a Marta, para quem está cedinho com a gente. De acordo com o balanço que foi divulgado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui em Santa Catarina, o Sinti, a adesão dessa greve chega a 30% em todo o estado de Santa Catarina. A gente não tem um balanço divulgado pelo outro lado, pela parte do governo do estado, pela Secretaria Estadual de Educação, para ver como estão os números. Mas alguns dos números divergem um pouquinho daquilo que o sindicato apresenta e daquilo que, por exemplo, o governo apresenta. O sindicato fala que aqui em Santa Catarina são, ao todo, 43.766 trabalhadores contratados para trabalhar na educação de Santa Catarina e que 32 mil desses servidores são professores ACT, mais da metade em regime temporário. O governo fala em 83 mil profissionais. Então, há essa disparidade aí entre os números apresentados pelo governo e também pelo Sinti, no que diz respeito ao número de servidores na educação aqui em Santa Catarina. O Sinti, de acordo com as últimas informações que a gente conseguiu apurar com o sindicato, disse que a greve continua porque não houve ainda um acordo entre a categoria e o governo do estado. Eles sentaram na terça-feira para tentar entrar numa negociação, ou a Secretaria de Administração do estado que está conduzindo essas negociações, pediu um prazo de 60 dias para poder analisar principalmente a questão do impacto financeiro no que diz respeito às reivindicações que trazem o impacto econômico para o estado de Santa Catarina e aí não se avançou ainda nessas negociações. Não há previsão ainda, viu, gente, para o fim dessa greve, enquanto não tiver um acordo entre as duas partes. Então, a orientação nesse momento para os pais e para os alunos é que entrem em contato antes com a unidade escolar, antes de ir até o colégio, antes de ir até a escola, para ver se a unidade está funcionando ou não, ou se há algum remanejamento no organograma da escola, no cronograma da escola, para poder atender. A gente lembra que são mais de 500 mil alunos na rede estadual de ensino aqui em Santa Catarina. As principais reivindicações aí da categoria, uma delas é a questão da revogação daquele desconto de 14%, principalmente dos servidores aposentados. Em dezembro do ano passado, houve a aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa para reduzir de forma escalonada esse desconto até zerar. Já houve um primeiro passo, de acordo com o governo do estado, mas a categoria quer a revogação total desses 14%. Eles ainda reivindicam, claro, melhores condições de trabalho, a garantia da hora atividade, reajuste salarial, e um ponto que está pesando bastante é a descompactação da tabela salarial. O que é isso, para você de casa entender, quando a gente fala em descompactação? É que os servidores, cada um tem um nível de formação e vai aí subindo o nível de carreira. Hoje, eles ganham basicamente, não tem muita diferenciação de salário. Então, o que os servidores da categoria pedem, quando se fala em descompactação, para a gente traduzir isso, é que se, por exemplo, você tiver uma formação melhor, você for progredindo a carreira, você for subindo de carreira, você ganha um salário melhor, diferente daquele que está, por exemplo, iniciando a carreira. É basicamente isso, para a gente explicar o que é essa questão da descompactação. E é esse ponto, justamente, de acordo com o governo, que está pegando. O governo diz que esse impacto financeiro dessa descompactação representaria um incremento de 4,5 bilhões de reais nos gastos do governo do Estado. Então, é esse ponto que está sendo analisado bem, porque, de acordo com o governo, isso impactaria também no limite da lei de responsabilidade fiscal. Com relação a outra reivindicação, que é a questão do concurso público, os professores, o próprio magistério, está há muito tempo pedindo concurso público, o governo diz que, já no fim do ano passado, anunciou que vai fazer um concurso, só que a categoria quer uma data para a realização desse concurso. O governo diz que se comprometeu a lançar o edital de concurso público para o magistério catarinense até junho desse ano, abrindo 10 mil novas vagas aqui em Santa Catarina. Então, tem essa previsão do governo. Com relação aos 14% ali, é aquilo que eu falei, o governo diz que já aprovou uma lei na Assembleia Legislativa do ano passado para reduzir de forma escalonada esses 14% até zerar os 14% de desconto. E aí, a principal reivindicação ali que não está chegando a um acordo é essa descompactação da tabela do magistério. De acordo com o governo do Estado, hoje, atualmente, o quadro de servidores da educação representa 51% de todos os servidores que o governo do Estado tem. E que a Folha teve um aumento, entre 2018 e 2023, um aumento de 65%. Então, são esses pontos divergentes de um lado e de outro. Enquanto não se chega a um acordo, viu, gente? A greve continua, não tem previsão, como eu falei, de terminar a greve. E a orientação é essa. Papai, mamãe, que precisa levar seu filho para a escola nesse momento, o aluno que também vai sozinho para a escola, né? Veja com a escola antes se está funcionando, se tem um remanejamento ali no cronograma, um remanejamento nas atividades, antes de ir para a escola e não perder também viagem. As aulas começam, né? A gente está na frente do Instituto Estadual de Educação aqui em Santa Catarina, o maior colégio público de Santa Catarina. Não tem muita movimentação por aqui, porque as aulas começam, né, às 7h30 da manhã. Então, a movimentação é um pouquinho mais tarde. Mas essa é a orientação, terceiro dia de greve do Magistério aqui no Estado. Marta e Lucas.